Quem tiver ainda, parabéns Vou fazendo a reagência aqui agora no ao vivo É por isso que eu vou ficar aqui na batera Pode ficar tranquilo, só o clique pra você aqui Pronto Vamos lá Aí o cara vem Você tem de um jeito que gostou Você tem de um jeito que gostou Joga pra cima, poçada Pensei que você fosse embora Eu consegui resposta Mas quando o véu é bom, a pele é sempre volta É isso, menino, você veio no céu E o nosso romance vai além de um vaso de um hotel Tava liberando Mas quando o véu é bom, a pele é sempre volta Pula na mão Pula na mão Pula na mão Naquela matera Naquela matera Simona e simona, as colegas usam lá dos do Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh English Música Eu sei que se eu fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas o meu é uma abelhaça que luta É que isso, menino Você veio do céu E o nosso romance vem E o meu é um pato de papel Avaí verano Um sinal Uma mensagem E o mar é de troca Mas o meu é bom O meu é bom O meu é bom Caramba, mano E é uma habilidade aí com esse giro da baqueta sensacional, hein? A galera tá perguntando aqui se você tá usando pedal duplo aqui Outros já confirmaram, sim Tá usando O cara tá no pedal duplo ali Tem pedal Sinistramente, galera É, ó Se você tá entrando aí agora, por favor, deixa o seu like deixado aí Tá? Show de bola E, mano, e é um desafio também pra bater e tocar agora sem ouvir o clique, né? Tá tocando sem clique aí Verdade, sem clique Sem clique Agora eu quero ver se você é bom mesmo, mano Ah Mano, e aquela lá da oficina, lá É, quando for pra gente tocar aquela lá, ixi Aí tem que colocar clique Não, por favor É, tem que colocar Ela fica só o clique, só, né? Tem regência? Não, tem regência, não Mano, o que que você vai pra tocar agora aí, mano? Você vai tocar o... Cara, tem o lance dos shots também Igual quando eu falei aqui, mas eu não concluí Eu acho que eu não lembro Quando foi pra tocar com a Simone de Simaria Elas tocam, tem toda a história do moído Que era shot também E pra gente aqui do Goiás A gente não tem esse costume de tocar o shot conduzido Como é lá no Nordeste É diferente a linguagem É igual a vaneira do sul com a vaneira daqui Sim É diferente a linguagem A forma de conduzir o hi-hat, o bumbo Então eu tive que estudar a linguagem da galera Pra quando eu for tocasse Pra quando eu tocasse com elas Elas não veem essa diferença aqui Então eu parei pra estudar E hoje Hoje a linguagem é de boa Pra mim é tranquilo O shot e tudo mais E é legal também Mostrar a forma com que a gente toca Sim, bom, mano E... Será que aquele shot que você tava passando no início? Era Tem shot Ah, mano, aquele ali é lindo demais Eu quero ver muito Eu quero ver de novo E eu tenho certeza que a galera que tá aqui ao vivo também Tá querendo ver Tá igual o Leandro Brito tá dizendo aqui Tá impressionante, mano Tá impressionante O som da bateria tá massa aí Tá legal Tá sensacional, mano Só a bateria que é ruim mesmo Mas o som Tá muito lindo aqui E não, eu ri aqui porque o bicho pediu aqui Toca vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar a música nova da Simone Mas eu não tenho play aqui não Ah, eu achei que era Jefferson Sueli Que a galera já tava pedindo aqui Você vem me buscar aqui Mas deve ser essa então da Simone aí, né? É, na próxima live eu trago ela O outro já é o Felipe Melo aqui Toca vem me buscar da Anitta Conhece? Aí Não, a galera tá querendo te botar na fogueira aqui, mano Relaxa Essa artista aí eu não trabalho com ela Não chegou a fazer o som com ela ainda não, né? Foi o Matheus Falcão É, a galera tá confundindo É porque tem o Falcão aqui A galera tá achando que é o Matheus É o Marcelo, tá, gente? É o Marcelo Falcão O Matheus tocou com a Anitta mesmo Esse tempo atrás Boa Vamos lá, nego Então vamos de música aí Eu quero ouvir esse shot aí Que coisa linda, mano Fica à vontade Só pra dar uma aquecida Fica à vontade Dois, três Eu te pergunto como tu é caçado Que me falaram que estava sofrendo Falando pelos cantos com o meu rosto Como uma louca, louca, louca E você não pode ficar direito Que tudo é por causa daquele sujeito Se tem uma briga, tem que me falar Não chore mais, amiga, que eu não vou Amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam São amores Amores que matam Amores que verem Amores que doem Amores que amam Chega de chorar E pensa que algum dia Alguém te dará Toda essa fantasia E se muito mais Você não está louca Louca, louca Chega de chorar Depende a sua cabeça E deixe falar Quando passar o tempo Vai olhar pra trás Pra mim que estava louca Louca, louca Você não está louca Pelo menos Qual é o seu olhar Que pelo menos é A minha força Sabe de governar A minha vida Mas me achem de dó Sai para que todo mundo O amor não muda Você vai esquecer Essa ideia boa O tipo de flores E quando eu pensava Talvez esse seja uma verdade E quando você só sentava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram Ah, ah, ah Ah, ah, ah É uma chamada do braço É, ah, ah 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 Galera, que não tá me ouvindo É, ah, ah 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 Vamos, Senhor Traz ele pra ele O que vai É, ah, ah É, ah, ah E eu que planejei contigo Uma vida inteira Queria te dar o sol Se é a primavera Mas você brindou comigo Com o funcionário Te dava tudo Tu não dava nada Tu não me dava nada E agora siga teu caminho Para ir com esse jogo Você pedia lá, minha cara E eu sentia nojo Tava tão apaixonada Que eu não lhe chegava Tudo era mentira Era uma paz Era uma paz Era uma paz Toda a vida inteira Que eu não lhe chegava Que eu não lhe chegava Que você tinha nojo Ainda estou te amando Toda a vida inteira Medita o ego Medita o ego Que eu não lhe sigava Eu cheguei a imaginar Essa morra era uma coisa E uma cor de papel Tu não lhe chegava Olha, ah, ah Cora, ah Cora, ah Como é que é esse shot aí, pai? Revela pra nós o segredo desse shot aí. Como é que é isso aí, mano? A galera daqui toca mais a base do shot, né? Que é mais acentuando cabeça de tempo. A galera do Nordeste imita muito o Zabumba. E fazendo swing no hi-hat. Isso. E aqui é. E o acento também. Fala mansa, aqui é mais fala mansa, né? E é notório que você tá com cardio em dia. Porque você consegue tocar milhões de notas aí e não tá ofegante, né? Eu tô um pouquinho. E eu já estaria aqui. Não, é porque aqui lembra do Nordeste, né? Bicho, parabéns, mano. Que top isso aí, velho. É legal, né? Como é que tá levado aí? Ó. E aí, tem uma técnica. É isso aí. O hi-hat tem uma técnica que ele sempre acentua o E. Pode mostrar pra gente aí. E aí, lembrando lá da época do Riquelme na batéria, ele faz muito esse desenho aqui, ó. Aham, verdade. E isso no groove dá um molho. Eu vou fazer com e sem. Vamos lá. É de fato o molho da parada, né? É o molho da parada. E fazer isso aqui, conduzindo esse boom. E a caixa sempre acentuando a cabeça. Um, dois. Um, dois. Sempre acentuando, que é a borda. Sim, mano. Que lindo, velho. Aí, algumas variações que é coisa que você vai pegando com o tempo mesmo. Mano, a questão da esteira, de repente, fica à vontade, tá? Eu não sei se ela tá afrouxando um pouquinho ali. De repente, você pode ver no automático. Tá legal, tá legal. Dá só uma conferida no automático ali. Já foi. Maravilha. Vamos de que agora, mano? Tem outro shot aí ainda? Não, acabou os forrós aqui. Vamos agora. Rapaz, você toca rock, né? É verdade? Você gosta do rock? Mano, eu tento. Eu tento. Nos dias que eu tô mais estudado, assim, que a gente tá praticando mais, eu toco os rock e rosinha. Diz da oficina que você tem aí, então. Deixa eu ver aqui. Eu tenho. Vou fazer os comentários. Você vai tocar comigo? Se você tocar comigo, eu toco. Não, eu posso fazer os comentários aqui e você toca. Vamos combinar aqui. 8020. Ah. É, porque eu tô aqui pra ver se você tocar, mano. 8020. Eu vou fazer o que eu sei, o que eu não sei, eu vou aqui te ajudando. Entendeu? Beleza, beleza. Vamos lá. Pera aí. Essa aí tá com clique pra tu ouvir, né? Deixa eu ver. Deixa com clique mesmo, mano. Tá ligado? Não tem aquela agora, aquela moda que tá rolando? O fone, né? É, o fone de bateria. Vamos ver. Pra galera ver o que a gente tá ouvindo. Pronto. Vai ser legal. É bom que se eu sair, a galera vê também. Pô, ele saiu ali, ó. É, e voltou. Tá com clique e confere aí. Tá. Eu acho que tá. 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 Tá alto. Pera aí. Bora, Josivaldo. Vem, vem, rapaz. Logo em seguida, você toca meus próprios beijos também. Você solta ela aí. Aí é com você. Não, mas aí eu acho que tu vai ter que soltar ela aí. Eu vou pegar o celular e solta ela daí. Beleza. Coneca aí e solta. Fechou. Pode? Vai lá. Tu entra lá, tu sabe a hora. Eu vou contar. Orender. E todo mundo. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Dá um trem pra ver se vai rolar, né? Dá um atualizar aí pra ele quietar e depois muda a batera aí. Tá de boa, hein? Vai ser com o fone do batera aí. Acho que a galera... Galera, tá rolando o clique aí? Não, tu começa aí. Dá um jeito aí, mano. Já começa lá. Pega o ponte andando. Pega o ponte. Tá bem, mano. Pega o ponte. Pega o ponte. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um, dois, três, vai! 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 Eita, velho, que coisa linda, Marcelão! Cara, parabéns, obrigado, mano! Obrigado de coração por estar proporcionando um momento tão maravilhoso como esse, cara! Obrigado de coração mesmo, tá? Tem uma saideira pra fechar aí? Ou como é que é, você tá? Mano, essa fogueira aí, não me vê não, velho! Lembra do Nightmare que... Qual é? Nightmare. Você toca ela? Você toca? Tem ela aqui! Toca ela aí, pô! Toca ela aí, vamos puxar com ela, toca aí! Não, eu quero ver você tocando, mano! Tá lindo demais ver você tocando! Não me bota na sua saideira, não! Queime você sozinha aí, mano! Você tá massa! Deixa esse clique aí, que senão a gente se perde! É só baixar o clique, não era pra pausar não, pô! Não, toca ela! Toca ela, toca ela, toca você! 1, 2, 3, 1, 2, 3! 3, 4, 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 5! 1, 2, 3, 1, 2, 3! 1, 2, 3, 4! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti